O que é isso? 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 Ei, ei, é, a depaíu, ei! Tegereza, eu te olho a panacuí tuvamo aí! Ah! Vamos lá, vamos! Vite, 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 vite! Vite, vite, vite! Balançar os braços! Outro, outro, outro! Vite! Onde, onde? Outro, Charles, vem! Vem! Ele nesses também, Widen! Vite, vite, vite... Ita é, vamos! Yes? Yes? Vite, vite, vite! É isso? Resistir! Não, não daga por talvez? Visio, visio, outra Dona a barra, dona a barra Vite, vite, chars Visio Vite, chars Oui, oui Il m'a gongi, yo, con tu aillé, va Oui Le dernier Viens, 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 vite Vite, vite, vite Visio, visio Vite, mon frère, eh Vamos lá.